O que é estratégia para uma pequena ou média empresa? O que é? Muito empresário fica falando Ah, eu tenho que criar uma estratégia, mas o que é estratégia para uma pequena ou média empresa? Como é que você faz funcionar a sua empresa? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Estratégia, guarda essa palavra, Estratégia é alinhamento, alinhamento, guarda alinhamento do quê? De vários pontos, né? Que tem que estar alinhados e não desalinhados. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, desalinhado. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, alinhados. Isso é estratégia. Que pontos são esses? O primeiro ponto é o público. Tudo começa em torno de um determinado público-alvo. Por exemplo, eu vendo para mulheres entre 35 e 45 anos que têm filhos pequenos e que ela tem dificuldade com a disciplina do filho. É um público super específico. Mulheres que trabalham fora e deixam o filho muitas vezes com a babá ou em escolinhas. É um público específico. A partir do momento que você escolhe um público, você vai pensar qual é o produto ou serviço que eu venderei para esse público. Opa, aqui já tem um alinhamento. Porque, digamos que você seja, vamos pegar aqui, digamos que você seja uma empresa que vende tapetes. Você é um varejista, é um comércio que vende tapetes. E você tem um público. O público que passa na frente da sua loja. A pessoa entra, compra e vai embora. Só que você começa a pensar o seguinte, e se eu aumentar a quantidade de pessoas que passa aqui na frente da minha loja, não dependendo só dos passantes na rua, mas eu traga gente de outros lugares para cá. Como que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que fazer uma campanha. Digamos que eu faça campanha de Google. Legal, vou fazer uma campanha de Google. Só que eu vou colocar só tapetes? Não, eu vou colocar tapete, tapete persa, tapete impermeável, tapete grande, tapete pequeno. Pessoas que estão buscando por tapete. Só que você descobre, a partir dos dados, a partir dos números, que as pessoas que digitam tapetes para sala, ou tapetes para sala, ou tapetes grandes, são mais pagadores do que pessoas que digitam tapetes personalizados, ou tapetes para banheiro. Então você quer vender mais para quem compra tapete para sala. Então você compra essa palavra-chave no Google e para todo mundo que digitar tapetes grandes, ou tapetes para sala, ou tapetes 4 metros, você quer aparecer num anúncio de Google e de preferência em primeiro lugar. E daí a pessoa digita tapetes para sala e você aparece com anúncio de os melhores tapetes, então tapetes para sua sala, tapetes formato grande, a partir de 2 metros. Então você escolheu um público, pronto. A pessoa que digita tapete para sala, tudo começa no público. A partir daí você pensa, qual o produto que eu vou vender para essa pessoa? Tapetes para sala, tapetes grandes. Mas será que é qualquer tapete? Daí você vai entender o seguinte, quando essa pessoa vem e eu vendo para ela um tapete dessa categoria, elas não compram, eu converto pouco. Mas quando eu vendo tapete dessa outra categoria, categoria B, ou categoria diamante, vende mais, eu converto mais. Mas então, esse público que eu estou atraindo, eu vou vender o tapete da categoria diamante. Eu converto mais e eu tenho uma rentabilidade boa também. Opa, então eu já tenho aqui o produto que eu vou vender. Por qual preço? Ah, eu sei que quando eu vendo esse produto por um preço muito alto, eles não compram. Mas quando eu vendo por um preço um pouquinho menor, mas divido em 24 vezes, aí eu tenho uma taxa de conversão muito melhor. Então, preço e condição de pagamento. Determinado o preço, um pouquinho mais baixo, mas não muito, mas parcelado em 24 vezes. Bacana. Isso está começando a converter. Agora, qual o script de vendas do vendedor? A mensagem do vendedor. Então, público, produto, preço e condição de pagamento e script, mensagem do vendedor. Ah, e qual a mídia? Google. A mídia, ou seja, o canal. Por onde eu vou atrair essas pessoas? Pelo Google. Então, olha como é que você já está alinhando a sua estratégia em função do público que você escolheu. Ah, o script eu vou falar sobre que esse é o tapete, que é o tapete das celebridades, é o tapete que é usado em grandes apartamentos que ficam em Copacabana, ou em Ipanema, ou em Leblon, na Lagoa, digamos que seja no Rio de Janeiro. Então, esse vai ser o script. O script vai incluir também que esse tapete é antialérgico, porque muitas dessas pessoas tem pet, por exemplo, então ele é pet-friendly, ele é antialérgico, ele não solta pelos, a limpeza é muito tranquila, é fácil, porque é um tapete muito grande, se a limpeza for difícil, vai demorar muito para limpar, e etc. Então, é isso que eu vou falar aqui nesse script em função das necessidades e desejos daquele público, que é o nosso primeiro elemento da estratégia. Quando você tem uma estratégia, você pode ter uma estratégia para cada público, tá? Então, para o público X eu vendo produto tal, pelo preço tal, pela condição de pagamento tal, atraio pela mídia, pelo Google, pelo Instagram, eu falo esse script e por aí vai. Tem vários outros elementos aqui. Só que você pode ter uma outra estratégia, que é um outro alinhamento para um outro público. Para esse público, que é um público que digita tapete para quarto infantil, tapete para o quarto da criança, tapete lúdico, tapete colorido, tapete com personagem, tapete que é para criança. Então, eu vou vender esse produto, o preço VC, essa condição de pagamento, eu vou atrair pelo Instagram, etc, etc, etc. Ou pelo Google também, tanto faz. E daí você cria uma outra linha, é uma outra estratégia, você pode ter uma outra estratégia ainda. Então, tudo começa no público. E para cada público, você vai criar uma estratégia, um alinhamento. Isso garante que você tenha a maximização dos teus recursos. Ou seja, você invista mil reais num público X e consiga dez mil reais lá na ponta. E não mil e quinhentos reais porque você está com uma estratégia errada. Você está tentando vender por um público A, um produto que é da estratégia B, com o preço da estratégia C, com a mensagem da estratégia D. Você está desalinhado. E aí a sua empresa não roda redondinha. Ela roda quadrada. Entendeu? Ela roda meio quadrada. Porque você está desalinhado. Estratégia é alinhamento. Quando você consegue o alinhamento da sua estratégia de geração de receita, de vendas, aí sim a empresa, as vendas da empresa funcionam que nem um relógio. Fica lindo. Todo dia vende e vende redondo e todo mundo sabe o que fazer vira uma sinfonia. O processo de vendas fica redondinho. E é isso. É isso que eu faço para os meus clientes. É criar um processo de vendas alinhado com uma estratégia para cada um dos públicos. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá. Dá para usar grupo? Não dá. Tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de 2 dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de 2 dias, como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.